Fala galera, antes de começar o vídeo estamos aqui com um sistema de resfriamento para o seu Xbox One Sim, o seu Xbox One está muito quente, está com problema de sobreaquecimento Eis aqui um sisteminha aqui que vai te ajudar muito Você vai colocar o seu Xbox One de pé, ele já tem também um suporte para você estar colocando o seu controle Os seus jogos e também o sistema de refrigeração aqui, que tem duas ventoinhas aqui Onde ele vai fazer o resfriamento e ajudar o seu console a ter uma vida útil mais longa Sim, e quer saber o preço? São 100 reais galera, 100 e 51 Área de despacho, quando você for comprar ele vai ser no dia 16 a dia 20 de abril se vocês comprarem hoje Então se liga aí na dica do Tio Metralha, parceira nossa Gearbest, link na descrição, tamo junto é nóis Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital, link na descrição Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Beleza? Metralha Gamer de volta com mais um episódio de Skyline Hoje estamos aqui para dar continuidade na nossa série Onde basicamente a nossa cidade está crescendo, muito crescimento aqui, muita coisa Só que mano, precisa crescer mais né Então eu já dei uma puxada aqui para adiantar né, no nosso parangolé aqui Vou também estar puxando aqui ó, para a gente não estar tendo dor de cabeça Ali não vai dar para eu me puxar, então vou fazer um bairro diferente aqui, como se fosse um outro bairro né, um novo sistema aqui Novo bairro, vamos lá Eu vou fazer um novo bairro aqui para a gente aqui, redes sem fio, disponível gratuitamente em qualquer lugar do mundo Olha lá, o pessoal já está fazendo propaganda das coisas Mano, e a gente vai precisar fazer muito mais coisas aqui, então eu vou fazer o bairro crescer mais para cá Vou fazer mais para cá Aqui vocês podem ver que aqui ó, vai ser um outro ó Você pode definir políticas de exceto ou cidade no painel de políticas, selecione Tá, beleza, vamos lá, o que que é isso aqui? Ah tá, vamos lá, políticas Uso de energia, ó Uso de energia, conservação de energia é muito importante, a melhor forma de fazê-lo é instalando medidores nas construções Aumentando moderadamente no consumo O aumento moderado do consumo de eletrônica, manutenção 5 Uso de água, uso de água, corte o tempo de banho pela metade E ensina os habitantes a usar a água com mais consciência, instalando medidores de água nas construções Redução moderada do consumo de água, manutenção 5 Eu acho que eu vou colocar esse negócio aqui de água Distribuição de fumaça, distribuição e tal Ahn, deixa eu ver aqui Reduz o significativo de risco de incêndio, também seria bacana E uso de energia, cara, a gente pode estar fazendo isso aqui, né Ahn, juventudes, ahn, o que é isso aqui só? Eu acho que seria bacana a gente estar colocando esses esquemas aí, vamos ver o que acontece Aqui é pra gente zonear o esqueminha aqui Caraca, velho, subiu pra caramba o bagulho ali, mano Olha lá, subiu pra caramba os custos, os dinheiro, mano Os bagulho A gente tá devendo até a cueca, até as orbas agora, mano Instalamos os bagulho lá, o bagulho tá subindo absurdamente Não, 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 vamos tirar a economia aqui, a política aqui, cadê? Vamos tirar esse negócio aqui, banimento de animais, não, vamos tirar esse negócio aqui Só o distribuição de fumaça que já tá bom Isso é louco, velho, o bagulho ali não parava de subir, mano Olha lá, ainda continua, mano Mas vamos lá, vamos colocar algumas residências aqui Colocar aqui, pronto Colocar algumas, alguns comércios aqui E mais comércio aqui Pronto, agora, caraca, velho, agora o bagulho começou a despencar lá embaixo, mano E aqui o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que puxar mais energia pra cá? Ou eu posso estar puxando daqui pra cá também? Vamos ver se uma vai ligar da outra aqui, energia, mano Sei que a água não vai ter Olha lá, não falei que a água não ia ter? Pronto, a água não tinha, agora já tem, cara Agora já tem a água, já temos o sistema, já temos um pôr do sol lindo Temos a indústria aqui que podemos dar uma aumentada O que vocês acham? Bom, como eu tô adiantado aqui, pessoal Não adianta eu vir falar pra mim Ah, metralha, mas o que que tá acontecendo? Como assim adiantado? Mano, eu tô adiantado alguns episódios aqui Eu tô aqui fazendo esse negócio aqui Aqui vai quebrar, mano Eu não quero quebrar um negócio aqui Eu tô adiantado assim que eu quero dizer, pessoal É que eu comecei já a fazer aqui o esqueminha Deixa eu jogar essa... Ah, mano, eu vou ter que destruir você, cara Já tive que destruir, eu fui obrigado Agora vamos colocar mais indústria, cara Meter indústria aqui nessa bagaça aqui Que são as indústrias que movem o esqueminha nosso aqui, cara Pronto, aqui nós já temos aqui o que a gente precisa Deixa eu ver se a água vai ter aqui A água tem, sossegada, a energia também vai ter Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo E, mano, a gente tá crescendo muito rápido aqui, né Logicamente que tem muito que a gente aprender ainda com o jogo Vamos ver o que a gente consegue Vamos ver o que é isso aqui Playground Grand Parque com árvores Praças Praça com árvore Ah, a gente tem vários bagulho aqui Oh, rapaz Cray Tennis Ó, temos alguns... O que é isso aqui? Dual Óleo Tanks O que seria isso daqui? Isso aqui é da indústria, né, mano? Aí, ó Meu cara falou que é um novo parque ali Mas eu não sei se é novo parque não, mano Vamos lá Vou colocar um parque aqui Vamos colocar alguma coisa aqui pra galera se divertir O que seria isso aqui? Jardim Botânico Vamos colocar um Jardim Botânico Colocar um Jardim Botânico aonde? Aqui já não dá pra pôr nada Então aproveita esse espaço aí, metróleo Que você tá colocando aí, ó Pronto Temos um Jardim Botânico aqui Que pegou basicamente metade da cidade E aqui vai pegar a outra metade da cidade Aqui, ó Pronto Aí, ó E agora aqui O que é isso aqui? Parque dos Cães Parque dos Cães o pessoal gosta, cara Pronto Dois parques dos Cães aqui, ó Bem, bem, bem Colocadinho aqui Galera, vai Vai A loucura, velho Olha lá, dá uma olhada ali A gente já pegou uma boa parte Né? Agora vamos ver aqui Deixa eu ver aqui O que é isso aqui? Esperar o tanque Quadra de basquete Uma quadra de basquete, mano Uma quadra de basquete seria bacana Porque a galera vai ficar doida Vai jogar basquete até o dedo inchar Deixa inchar, mano Bom O pessoal tá entrando aqui na cidade É doidado Aqui só vem, né Como eu havia dito Aqui só vem, né Aí, ó O pessoal entra aqui Os caminhões vêm Né? Olha lá, ó Vocês podem ver? Os caminhões vêm Com toda a matéria-prima que a gente precisa Eles vão vir aqui Vão subir aqui Vão parar Porque aqui é pare E vão virar pra lá Vocês viram, ó Onde é que eles estão indo? Estão indo tudo pra indústria, velho Olha só a indústria crescendo A indústria aqui crescendo, mano Deixa eu ver o que nós temos aqui Tem bastante coisa pra pôr Olha o estádio do futebol Cê é louco, velho Estádio do futebol tem que ser aqui, ó Na rotatória aqui Estádio do futebol aqui, ó Estádio do futebol pra pôr Tem que ser outro nível Outro gameplay, né, cara Porque estádio do futebol tá ligado, né, mano Então, ó Tem muita coisa pra tá colocando, ó Tem praça de leprosário Não sei o que é isso Tem uns negócios aqui também Mano, é muita coisa Tem um sisteminha aqui também Deixa eu ver O que seria isso aqui Isso aqui é ciclovia E caminho pavimentar No caso, é colocar uma ciclovia aí Pra galera estar dando um rolezinho de bike, né, mano Custa nada Aqui, ó O cara pega daqui, ó Opa O cara pega daqui Opa O cara pega daqui Não dá pra pegar, cara O cara pega aqui a ciclovia aqui Dá um rolezinho aqui pra trás Cada outro rolezinho aqui pra trás E vem aqui Pronto Temos uma ciclovia aqui Que eles vão dar um rolezinho Meio arredondado Mas já dá pra dar um role, cara Só pra ficar curtindo aqui Depois a gente Dá uma melhorada nisso daqui A cidade oferece Detectores de fumaça Opa Sim, claro A gente oferece porque A nossa cidade Era uma cidade Autossustentável Olha só Metralha fazendo propaganda Depois a gente vai comprar Mais uma área Pra gente tentar crescer pra lá, cara Sim O que que temos ali? Mais escolas Vamos lá Mais escola Abriu Opa Escola secundária, velho A gente vai ter que pôr uma escola secundária Bom, precisaria colocar essa escola secundária em algum lugar mais Ó, subimos de nível A cidade voltou a crescer Eu vou colocar aqui, cara Vai destruir duas casas Vai destruir três casas Vai destruir um monte de casas Aqui vai destruir só uma casa Vai ser aqui mesmo, cara Desculpa aí Pronto Tem um prédio abandonado ali, cara Como pode as pessoas estarem abandonando? Onde tem um prédio abandonado? Ó, aqui, cara Pronto Já era Os resultados voltaram com tudo O futuro de ontem e o luxo de hoje Dizem os designers de moda Ah, aí sim Bom, eu quero saber Normalmente, o que que acontece? Isso daqui são pessoas que não tem trabalho? É isso? Vamos ver o inspetor O que o nosso inspetor diz aqui Vamos ver Não há informações sobre subir de nível Construção comercial de baixa densidade O plano normalmente De dois de dois trabalhadores A janela de informações exibe o que está acontecendo no prédio selecionado Você pode ver informações sobre o residente Ou trabalhadores Subir de nível Blá, blá, blá Tá, vamos lá Tá, ótimo Há poucos trabalhadores Instruídos No caso, mano Mano, como que pode ter poucos trabalhadores instruídos? Sendo que tem faculdade ali Tem escola fundamental, mano Tem escola fundamental ali, cara Será que eu vou ter que colocar mais uma? Ó, escola secundária, mano Isso aí é outro nível, né, mano Então vamos colocar mais escola secundária Pronto Mais uma escola secundária Aí o pessoal O pessoal já começa a ficar mais inteligente um pouco Mas, mano Não Tá, beleza Deixa eu apertar um pause aqui Bom A cidade está crescendo, cara A gente precisa Tá faltando trabalhadores ali Vocês podem ver Se eu colocar aqui no inspetor Deixa eu ver aqui, irmão O que o inspetor vai falar pra mim aqui Dessa usina aqui Olha lá Trabalhadores insuficientes, cara Então eu quero saber de vocês Aí, mano O que que eu posso fazer pra tá aumentando, né Deixa nos comentários Deixa nos comentários pra gente tá vendo Olha só que bacana, cara Olha só Temos visitações A cidade tá indo Eita, lasqueira Olha só Bom, a cidade tá indo Tá crescendo a cidade, né Deu uma acelerada, né Normalmente A gente sempre acelera Mas eu quero saber Como que a gente faz Ah, mano Destruir Sem querer Foi sem querer, mano Foi sem querer Eu achei que eu tava no inspetor Mas não estava Olha só Vocês podem ver Que tá aparecendo aqui Ó Há poucos trabalhadores Instruídos Há poucos trabalhadores Você pode renomear Destruir os pedidos Caso Ah, tá Beleza Ótimo Eu sei disso daí, mano A demanda tá alta ali Da cidade, né No caso A gente precisa tá dando uma melhorada Sem energia aqui, cara É isso? Sem energia, velho Acho que eu vou puxar daqui, mano Sem energia mesmo, cara Olha lá Colocar as energias aqui Poucos trabalhadores Instruídos No caso Instruídos, né Com escolaridade É isso? Então Universidade Coisa A gente precisa pra liberar Isso aí com quanto? Ah Alcança uma população De 7 mil pessoas Então falta muito ainda Pra gente, tá Colocando Alcança uma população No caso Isso aqui também De 7 mil, cara 7 mil Os dois é 7 mil Então a gente vai precisar Ver aí O que a gente vai fazer Aqui pra tá melhorando A nossa cidade Lembrando que Antimental Vamos ver aqui Antimental O que tu vai fazer aqui? Vamos destruir isso aqui Vamos destruir isso aqui Jornalismo Aluguéis e apartamentos Estão ficando caso Porque a demanda tá alta Prefeito está começando O que? Como assim a demanda tá alta, cara? Eu quero entender Sobre demanda, galera É vocês aí Que manjam dos Paranauê Sobre demanda Ah, entendi, cara Então vamos fazer Mais a cidade crescer Vamos crescer Mais a cidade, então É isso que vocês querem Ah, mano Você já tá dando trabalho Já, mano Pronto Já fiz crescer Um pedacinho ali Vou fazer outro pedacinho Crescer aqui, galera Vamos ter que crescer A cidade, mano Tem jeito Eu só tô fazendo crescer, mano Mas eu tô vendo aqui Que o crescimento Vai ser meio zica, mano Olha só que perfeito Ah, mano Tchau Eita Eita Destruiu aqui, mano Pronto, galera Agora já temos aqui Mais um pedaço Vou jogar aqui Que eu destruo só uma Fazer crescer, cara Fazer crescer a cidade Eita Aqui não pode Vou fazer isso aqui, ó Galera Só pra mim não destruir ali, ó Tá ligado? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer a cidade crescer Vamos pegar uns Uns esqueminha aqui Da hora, cara Tocar uns negócios aqui Pra crescer Bom, galera Eu já fiz crescer Aqui a cidade Eu acho que agora Eu preciso de mais Comércio, né? Deixa eu ver aqui Agora o resto Eu vou colocar aqui, Ana Vou colocar Pronto Não sei que tá faltando água Aí Calma, galera Calma Vocês são muito apressados Mano Olha lá Já tem ônibus disponível Hein, galera Vou chamar um golinho aqui Agora nós estamos no limite, cara Agora sem energia Lógico, né? Claro que está sem energia Metralha Vamos puxar a energia Daqui pra cá Opa, não vem Só por causa de um espaço Olha lá Tá vendo? Eu não consigo puxar daqui pra cá É, pra um puxar do outro, né, mano? Mas cadê? Acho que eu vou colocar mais uma turbina aerólica Aerólica aqui Pra ela manter um pouco mais Aí agora vai, olha lá Um pouquinho mais de energia Já resolve o nosso problema Vamos lá Deixa eu ver aqui Não Ó, já temos linha de ônibus Estrada de quatro faixas com corredor de ônibus Essa daqui, no caso, seria estrada de seis faixas com corredor de ônibus No caso, eu teria que fazer o ônibus correr aí, cara Aí também temos, lembre-se de dar uma olhada na construção Tá ótimo Eu já olhei, cara Já olhei aqui Muito obrigado Ótimo Estamos aqui com um sistema aqui de De que? Depósito de bondes No caso, os bondes Ah, tá, beleza No caso, são os bondes A gente precisar do metrô Sistema de táxi Ah, mano Sistema de táxi vai ajudar muito Vamos colocar o negócio de táxi aqui Ninguém quis o táxi aí, não? Não gostar do táxi aí, não? Tô louco, cara Sério? Vou colocar duas turbinas aqui Vai ter um pouco mais de energia Energia sustentável que há Tomara que o prefeito continue pensando assim Lógico que eu tenho que pensar assim, mano A cidade só tem que crescer, velho Só que tá difícil, né, mano? Tá de rosca aqui, galera Sei que vocês vão falar muito aí nos comentários Eu tô tentando fazer o máximo que eu posso aqui, cara Pra não ficar sem energia Pra cidade ficar de boa Olha lá, o povo tá reclamando ainda, cara O pessoal tá reclamando ainda Olha lá Ah, meu gato foi salvo por um bagulho, mano O que é isso aqui? Central de táxi E tem o ponto de táxi Tem a central de táxi E tem o ponto de táxi, né? No caso, eu tenho que colocar os pontos de táxi, né? No caso, o pessoal quer um ponto de táxi Vamos colocar um ponto de táxi aonde, cara? Mas nem sei onde é que eu coloco o ponto de táxi Não Tem ruído, né, mano? Tem ruído pra caramba Ponto de táxi Olha lá, habitantes, turistas e tal Não sei o quê Vou colocar um ponto de táxi aqui Vou colocar um ponto de táxi aqui Outro aqui Outro aqui E um aqui Quem quiser dar um rolê na indústria também pode E aqui também Pronto Chega Sem energia também O bagulho de táxi ali Vamos colocar energia Cara, você tenta colocar retinho o bagulho O bagulho não vai, mano O bagulho vai pra cima da ponte, ó Ah, mano Ai, meu Deus do céu, velho Pronto Tá faltando água ali No bagulho de táxi Deixa eu demolir isso daqui Pronto Esse outro aqui também tá com graça, mano Pronto Ó, tudo tá fluindo normalmente Estamos com quatro mil, velho Quatro mil positivo ali Estamos subindo Né? A cidade está crescendo E agora a gente vai precisar crescer mais Como eu havia dito pra vocês As indústrias aqui também não tá legal, mano Não tá bem com a perna aí A gente precisa dar um jeito aí Nesse negócio aí Porque perdeu carteira Achei uma carteira de couro preto Se for sua, mande um MP O que que é um MP? Não sei, cara Bom, ó A cidade tá crescendo Aquela avenidona que eu cortei Vai até aqui Eu deveria cortar essa avenida Até aqui em cima, né? Mas estamos fazendo crescer A cidade devagarzinho, né? Como sempre, né? A cidade sempre crescendo Sempre pensando em melhorias E a gente vai tentar fazer com que cresça sempre, cara Pra não ter dor de cabeça A gente tem que tentar ficar positivo sempre Eu vou até pegar aqui E jogar um pouquinho mais pra cá Pra depois, futuramente Termos... Eita Temos aonde trabalhar aqui, ó Aqui, ó Eu posso fazer uma área Uma área ecológica aqui, ó Uma área de lazer pra turma vir aqui Né? Comer alguma coisa Sei lá, coisa do gênero aqui, ó Bem aqui nessa área aqui, ó Sei lá Alguma área Sossegadinha Uma parte mais Verde, né? Pra turma tá curtindo e tal Então isso daí A gente vai deixar Pra um próximo episódio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like A cidade sempre crescendo Alguém morreu, cara Eu esqueci do cemitério, cara Cadê o cemitério? Cemitério, cemitério, cemitério Cara, cadê o cemitério, velho? As pessoas estão morrendo Aqui é Ah, pá Não Onde é o cemitério, cara? Aqui é Cemitério, cara Precisamos colocar um cemitério Aqui o cemitério vai ficar Temos um cemitério Agora as pessoas podem ser enterradas Tranquilamente, né? Meus Pêsames aí A família, né? E clínica médica Tá suave Por enquanto não estão reclamando Mas eu vou colocar uma aqui em cima também Porque pelo menos aqui A área de cobertura fica maior aqui, né? Meu gato foi salvo e tal Beleza Por um detector de fumaça Vamos ver aqui A escola ainda falta muito Ainda pra gente liberar A gente O nosso próximo objetivo agora É liberar, né? O sistema aí do Cara, eu tô pensando muito Em pôr esse estádio de futebol aqui, cara Aqui, ó Dá uma olhada Ele não cabe em nenhum lugar Se ele coubesse aqui Daria pra mim pôr ele aqui, ó Passar Peraí, vamos ver Mais 200 mil Nossa, sem energia em toda a cidade, velho Olha só que coisa linda Sem energia, cara É isso mesmo? Vou colocar aqui esse negócio aqui Só pra ver Vamos ver se vai mandar a energia Porque desse lado da avenida pra cá Eu posso colocar o que eu quiser De barulho O que eu quiser de Né? Pra não ter dor de cabeça Aqui também eu posso meter Mais uma aqui Que não vai afetar a área Olha só, mano O bagulho é sem energia mesmo O galera tá consumindo Muita energia, mano Ah, mano Vou começar a ensinar a galera Peraí, vamos lá Deixa eu ver aqui Orçamento Empréstimo Despesa Caraca, velho Eu tenho muita despesa aqui Deixa eu ver aqui Política Vamos lá Uso de energia, cara Eu vou tentar fazer aí Com que eles usem mais tranquilamente Essa energia E vocês estão gastando demais, cara Como é que vocês querem energia? Só o vídeo de energia Incentiva os habitantes a economizar energia Tem que economizar Só que o problema é que eu gasto mais dinheiro Olha lá Eu gasto mais porque Ele tem manutenção, né? Tem tudo E o negócio gasta Violento, cara Só que depois eu posso economizar no futuro Com energia, né? Então a gente vai Olha lá Comecei a economizar já Já comecei a ter mais Retorno Pouco retorno Não muito Caraca, tá caindo Mano, o bagulho tá caindo demais, cara O louco, velho É a cidade aí Pegando fogo, bicho Vamos ver aqui Saúde Departamento de bombeiro Tem algum aqui? Aqui não tem, cara Vou colocar um aqui Pra atender geral aqui, ó Bom, as indústrias aqui Estão crescendo, né? E o dinheiro tá ficando negativo Mas a gente vai tentar fazer Com que as coisas Melhorem no próximo gameplay Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis, valeu